A clínica de estética realmente funcionava nessa casa no bairro Maracanã, região central de Anápolis. Inclusive no momento da chegada da polícia, várias mulheres tomavam sol no quintal. Mas lá dentro foram encontrados quase 300 gramas de maconha, 8 comprimidos de êxtase e vários pontos de LSD. Num dos quartos, uma surpresa. Vários pés de maconha sendo cultivados numa estufa, com ajuda de fertilizantes e luzes especiais. O local foi descoberto durante a abordagem de um motociclista na rodoviária de Anápolis. Percebeu a atitude suspeita dele. Inaveriguar, ele estava em sua moto e ia fazer entrega de drogas. Com as pequenas porções de drogas para fazer entrega. E em seguida teve uma ligação de um usuário já para ele entregar a droga e exigir que ele fosse rápido. Então qualificou a moto como entrega de droga. E a gente em seguida deslocou até aqui a residência dele, fizemos adentramento, onde nós confirmou a nossa suspeita. O motociclista e a dona da clínica vão ser indiciados por tráfico de drogas. Não só por causa do material encontrado no local, mas também por causa de gravações achadas dentro dos celulares que foram apreendidos. Numa delas, um possível cliente negocia de forma clara a compra dos entorpecentes. Uai, 20, meu amigão, 20. Sei lá, em mim mesmo, mano, estou perdendo o serviço. Se eu perder o serviço, não tem como eu comprar nada seu, velho. Mas o suspeito nega o tráfico. Só para uso mesmo, pessoal. Não tem que ir à casa de traficante pegar drogas. Não tem que ir à casa de traficante.